Essa é mais uma produção com uma marca e a qualidade, AJ Wagner, e, 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 com as imitações. E o nosso amigo Nobel está aí, galera, do Paraíso das Frutas, um abraço madrugada aí, o homem do Costelista, um negócio de vitrine, hein, ai, como eu sofro, nosso amigo Vaca Maga está sumido. Um abraço, meu Zé Dobrejo, e mais um sumido, amigão, aí, empufado. Um abraço, o Xinguarinha aí, negócio de imagem, ovo das câmeras frias. Um abraço, nosso amigo Frajola, hein, representante ali da cidade de Rolândia, mas não é perigoso, Rolândia. Um, 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 quinta parte do estado do Paraná, amigão. Um abraço, toda a galera de Rolândia, pronto, falei. Mas não é perigoso morar em Rolândia? Um abraço, o gato magro aí. Toda a galera que curte o som do Didi Wagner, feliz 2002. Muita prosperidade, migão. Muitas realizações. Se Deus quiser, mais uns quatro CD no ano que vem, vem com a galera. Um abraço, o mosquito aí. Galera de Piedade, migão. Falou do mosquito. Nosso amigo Coelhinho também, representando a cidade de Itú. Aí o Piu, segura, Piu. Um abraço, o nosso amigo Pelego aí. Galera de Pilar do Sul. Nosso amigo Catatau aí também. Rio Perturbado. Negócio de agora Rio Vermelho. Essa é mais uma produção com uma marca e a qualidade. AJ Wagner. Re, re, re. Com as imitações. Olha mais de volta, então, aí. Mais um cervezão pra galera, migão. Projetado aqui no KM-514. Restaurante Fazerim, Estado do Tocadinho. E o nosso amigo Novel está aí, galera, do Paraíso das Frutas. Um abraço, Madrugada aí. O homem do Costalista, um negócio de vitrine, hein? Olha como eu sofro. Nosso amigo Vaca Maga tá sumido. Um abraço, meu Zé do Prejo. E mais um sumido, migão. Aí é por fato. Um abraço, Xinguarinha aí. Negócio de imagem. Ovo das câmeras frias. Um abraço, nosso amigo Frajola, hein? Representante ali da cidade de Rolândia. Mas não é perigoso. Rolândia. Hum, hum.